Fala galera, aqui é o Fábio Fox, convidando você para entrar juntos nessa fantástica aventura. Então, curte, compartilha e comenta, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, pega o teu bolsão de life, senta confortavelmente na poltrona, joga as pernas para cima da mesa, aperta o cinto de segurança e vem comigo! Ainda temos alguns tiques até a próxima janela de tempo. A próxima? A segurança da tropa nova reinicia cada rotação. Temos que entrar e sair antes que o código expire ou ficaremos presos. E se a gente esperar ela reiniciar, teremos uma rotação inteira para isso, boa. Por que a rede da nova continua aí? A gente não ia entrar? Pelo visto, os contatos da assassina são tão duvidosos quanto a própria traidora. Ah, e não me diga que os códigos de acesso da Gamora já eram. Quase falimos para tê-los. Relaxa, Rock. Ainda faltam alguns tiques até a próxima janela de tempo. A rede acabou de reiniciar. Pode inserir a sequência, Peter. Zero, quatro, cinco, um. Marvel's Guardiões da Galáxia é uma experiência épica. Mesmo em um hardware mais antigo como a placa RX 580, sua jogabilidade combina a ação frenética com uma narrativa envolvente. Lembrando, para quem não sabe, que esse jogo ganhou o prêmio de melhor narrativa em 2022. O Games Award lá de 2022, a melhor narrativa foi para a Marvel, os Guardiões da Galáxia. Os jogadores controlam o Stalody, o nosso querido Peter Pio, líder dos carismáticos Guardiões da Galáxia. Junto, eles encaram muitas aventuras e batalhas intergalácticas incríveis. E a RX 580 oferece uma performance robusta, garantindo que os gráficos deslumbrantes e os efeitos visuais impressionantes sejam renderizados com qualidade. Os gráficos são realmente um espetáculo à parte, com cenários cósmicos, vibrantes, detalhes meticulosos nos personagens e em uma variedade de planetas visualmente distintos. Lembrando que esse game está grátis na Epic Game Store até o dia 11 de janeiro de 2024, até as 13 horas da tarde. Então não perde tempo não, coloca na sua biblioteca, mesmo que você não for jogar agora, joga mais tarde, porque é um jogo de peso, é um super jogaço. Tem uma gameplay aqui no canal, completa para quem quiser ver, se gosta do game. A RX 580 destaca-se ao proporcionar uma experiência visual imersiva, permitindo que os jogadores explorem o vasto universo da Marvel com fluidez. O Guardiões of the Galaxy, mesmo em uma RX 580, é uma celebração da estética e da narrativa do universo da Marvel, Proporcionando uma jornada emocionante e visualmente deslumbrante. Prepara-te para se perder nas estrelas com este título que equilibra habilmente a ação, comédia e drama. Em resumo, falando minha opinião sincera, o jogo é fenomenal, divertido, oferece uma boa experiência de aventura em geral. Sua jogabilidade é bem fácil, porém desafiadora. Enfim, o jogo dos Guardiões da Galáxia roda sim e muito bem numa placa RX 580 com 16 GB de RAM, pois fica ali sendo usado um pouco acima de seus 10 GB. Os gráficos deixei de ultra altos e V-Sync ligado, fica muito bonito. FPS na casa dos 60 a 80, oscila bem pouco. Nada que atrapalhe a beleza e jogabilidade do game. Então, aproveita que está de graça. Bem galera, o Fabio Fox vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, dá aquele joinha pra gente, curte, compartilha, comenta e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Vou sugerir dois vídeos aí pra vocês assistirem no finalzinho desse vídeo. Então, fica com Deus, um abraço forte, de coração pra coração e até o próximo vídeo. Fui! Opa! Por aí não tem saída. Ah, tem certeza? Ah, agora sim. Esse é o caminho. Bora! Mas como você sabe? Confie em mim, beleza? Aí, grude. Será que tem uns pedaços do fragmento de Trium aqui? Eu sou grude. Nunca ouviu falar no fragmento de Trium? É uma pirâmide maligna que corrompe tudo que entra em contato com ela. Eu sou grude. Ah, tá feliz, Quill? Você encontrou o que eu disse que tinha ali e você não ouviu. Nada. Ah, o lendário vazio. O retorno do humilhado. Ah... Eu sou grude. Claro que leva pra saber. Eu avisei. Relaxa, dá pra andar sem perigo. Quase. É por isso que a equipe verde ficou na Milano. É muito mais perigoso voar por aqui. Eu ouvi isso. Já tá cansado de se gabar? Ah, eu nunca canso de me gabar. Isso é a minha cara. Isso é a minha cara.